Rapaziada, chegou aí pra gente o evento Centuriões e com ele muitas cartas, né? Temos aí carta do Zico de graça, tem pack aí pra gente tá abrindo hoje também. Inclusive, já vamos começar esse vídeo aqui abrindo esse pack ultra do novo evento, tá rapaziada? 6K 250 de joias. Antes de clicar, vamos só de meta de likes. Vocês já sabem, né? O like é o combustível da sorte aí nos packs. Mano, hoje eu quero 730 likes. Será que dá? Eu acho que sim, só vai depender de vocês, né rapaziada? Vamos ver o que vem aí nesse pack. Telão veio. Ídolo. Quer ver que vai vir a carta do Kewell? É ele mesmo, né? PE, só deve ser ele, herói. Tá lá, né mano? Kewell usada 87. Pô, poderia vir uma carta melhor dele, né mano? Nem sei se tem carta melhor dessa lenda aí, na verdade. Mas tá aí, ó. Pack ultra, mano. Esse packzinho ultra já foi melhor, hein? Rapaziada, aproveita aí e deixa do like e já se inscreve aí no canal também, você que não é inscrito. Eu trago vídeos todos os dias, faço lives aí também, mano. Aqui no canal só tem conteúdo de qualidade. Tem outro pack aí pra tá abrindo e esse aqui já é um pack mais interessante, né? Olha, packzinho da UCL. É aquele famoso pack que vem uma paulada de cartas. Comprei um Rodrigo e vamos ver se vem outro aí pra gente, ó. Telãozinho da Champions, holandês, MC. Quem que tem? Ó, De Jong, hein? Ó, Barcelona é o De Jong. Qual que é o gerdo De Jong? 93. Beleza? Vamos ver o que que veio por trás. Ó, mais um White, Greenish, Nuno Mendes, 92 aí, ó. 2 David Haya. Esse pack aqui é muito bom de abrir. Olha o tanto de carta 90 a mais, velho. Hoje veio o De Jong e ele é um MC bom, mano. Rapaziada, antes da gente ir ali pro evento, vamos só aqui na aba das trocas, né? Olha, já fiz algumas aí, ó. Como a troca básica diária, a troca de jogador 70 a mais aí. Mas a gente tem essa 8, 8 a 9 e 7, ó. Dá pra fazer aqui pelo menos uma ou duas, né? Vamos ver o que que a gente consegue tirar, né? Pode tá vindo até a carta do Ney. E se vier, eu vou ficar muito feliz, né? É uma das cartas que eu mais quero nesse evento. Porém, mano, ó. Sonhei com o Ney e não vi nem telão. Ó, dá pra fazer mais uma. E vamos tentar a sorte aqui mais uma vez, pra ver se a gente vê pelo menos um telão, né? Eu já vi aí na live de ontem. Eu vou ver se a gente vê de novo. E não veio, né, ó. Última tentativa. Já tô dando carta 90 a mais aqui, ó. Carta que eu nem deveria tá colocando nessa troca. E chegou uma atualização de conteúdo bem na hora. Eu tinha clicado aqui pra trocar, mano, mas não contou, né? Então vamos tá abrindo esse pack aí rapidinho. Eu nem vi se chegou alguma coisa diferente aí com essa atualização, né, mano? Ó, ufa, deu um telão aí. Espero que seja 90 a mais, né, ó. Holandês. Quem que tem de holandês? Goleiro? Vou aderçar? Nunca, né, mano? Vamos ver quem veio, ó. 91, bid low aí. A lenda. Um goleiro até bom aí nos stats, né? Não é tão alto e eu também não vou usar não, né? Vai ficar aí parado na conta. Mano, que packzinho vagabundo. Tô gastando todas as cartas que eu posso e que eu não posso, ó. Já tô dando tudo que eu tenho de 90 a mais. Mas como é inegociável, é aquela história, rapaziada. Eu não ligo. E vamos tentar a sorte aqui, porque pode vir a carta do Ney. Dessa vez vai ser o último, véi, ó. Bom, agora sim vamos dar um foco aqui no evento, né, rapaziada? De cara na aba principal, ó. A gente vai selecionar aqui, né, se a gente quer o Van Sterloy ou o Zico. O Van Sterloy, a princípio, veio com o PD e o Zico de MC. Eu estranhei. Mas depois que eu selecionei o Zico aqui, mano, eu vi que a gente pode estar escolhendo ele em outras posições, né, ó. Aqui, no caso, na segunda aba, né, você tem algumas partidas pra estar jogando aí. Jogos de habilidade, né, tem algumas propagandas pra estar vendo. E vai resgatar aí, ó, 100 tickets por dia. E esses tickets, mano, vão vir aleatórios, tá, rapaziada? Vai vir uma quantidade do azul, vai vir uma quantidade do vermelho e uma quantidade do laranja. E você simplesmente troca aqui, né, olha. No caso, eu quero a carta do Zico, mano, de MEI. Então ela me pede tickets laranja. Eu vou ter que comprar aqui cinco vezes, né, no caso são 500 tickets laranja. Pra estar resgatando o Zico de Ger 94. Então eu vou estar pegando aí, ó, meus tickets. Como vocês podem ver, eu tenho 67 aqui do laranja, 2 do azul e 1 do vermelho. Já fiz aí algumas trocas. Mano, eu clico aqui no token laranja, ó, e já vai aparecer, ó. Um token laranja vai me custar dois tokens azuis ou dois tokens vermelho. Eu simplesmente clico aqui e troco, rapaziada. Tenho dois ali do azul, pronto. Troquei por um do laranja. E é assim que a gente vai estar fazendo pra estar resgatando mais rápido aí a carta do Zico, ok? Não sei dizer se vai dar pra resgatar aí as três versões, né. Isso aí a gente vai ver com o tempo, mas o meu vai ser o MEI. Deixa aí nos comentários qual versão dele você vai estar resgatando. Ou se você preferiu também o Vanisterloin, né. Comenta aí que eu quero saber. Tem mais duas abas que a gente vai estar liberando em 7 e 14 dias. E a aba aqui, mano, do tabuleiro, que é o que o pessoal mais gostou aí do evento, né. Bom, aqui a gente tem anúncio pra ver, vai dar alguns tickets pra gente diariamente. A gente tem uma troca aqui, ó, que vai te pedir, se eu não me engano, 8 jogadores prata. E vai te dar aí mais 100 tickets. Temos as missões diárias aqui, ó. É basicamente jogar algumas partidas e pegar mais 100 tickets. Aqui você pode estar comprando aí também os pontos, olha, 500 FC points são 200. Aqui eu acho que já não vale a pena, né. Mas pra quem gasta aí, ó. É mesmo pra quem gasta, acho que não vale a pena isso aqui não, né. E aqui desse lado a gente já tem o tabuleiro, né, rapaziada. Ó, temos duas cartas 90 a mais, né, olha. Uma 91 aí do Reinen. Volante. Vamos ver se essa carta aqui é boa, mano. É, ruim ele não é não, né. Três de finta ali, muito fôlego. Bom em todos os stats, mas não usaria. Talvez ele bem upado aí dá um trabalho. E do outro lado aqui a gente tem esse meio campista aqui. Vamos ver como é que tá essa carta também, ó. Ele já não é tão rápido. Três de finta aí. Quatro de perna ruim, é. Ela já não é uma carta tão usável. Talvez upado aí na joia vermelha ou laranja dê pra usar, né. Porque acho que a gente vai ganhar bastante dessas cartas aqui. Mas eu vou acabar usando ele em troca porque é o melhor destino. Temos duas casas aí com cartas 8, 8 mais, né. E é o seguinte, a chance existe, né. Então tá aí, ó. São 50 tokens cada roletada. E, mano, já deixa aí também nos comentários se você já conseguiu tirar algo nesse tabuleiro. Eu não consegui e também não tô com muita fé não, né. Realmente eu tô bem azarado aí nos packs nesse jogo. Tem aqui a aba das missões, né, olha. Onde você vai tá pegando bastante pontos aí também. Aquelas missões padrão que sempre vem. E o que chamou atenção, rapaziada, foi isso aqui, ó. Missão de fundos. Na live de ontem o pessoal aí achou que era FC points de graça. Mas, mano, quando é esbole demais o santo tem que desconfiar, né. Olha, a gente já completou aqui o primeiro dia. Tá 1 barra 1. E não tem esses 500 FC points pra tá resgatando. Aqui, rapaziada, pra quem não viu, tem esse pack aqui na loja, tá ligado? Olha, 54,90. Vai te render de cara aí, ó, 1.000 FC points. E aí sim você vai tá participando da promoção. E vai resgatar mais 4k de FC points. Enfim, vai tá resgatando aí 500 por dia. Levando em conta aí o preço dos FC points, mano, vale até a pena comprar esse pack. O que não vale muito a pena é você tá gastando esses FC points aqui na loja, né, ó. Porque não tem nenhum pack que presta. Nos fins de semana aí a gente tem aquele pack 100, é o melhorzinho. Mas mesmo assim, não sei se vale tanto a pena, né. O pack não sai nada negociável. E sei lá, mano, a princípio eu não vou pegar essa promoção aqui, não. Inclusive, nem os passes eu tô com muita vontade de comprar, mano. Talvez só o passe principal aí, por conta do uniforme, eu gosto de colecionar. Mas de resto aqui, nada tá me pegando pra gastar, não. Aqui no evento Champions League eu já joguei algumas partidas. Resgatei aqui em live esse pack, tá, rapaziada? E eu achei que a carta ia ser negociável. Acabei caindo do cavalo, que não é, né. Tirei a carta do Grealish 92 e não gostei da premiação, mano. Poderia ser só negociável, já tava bom pra mim. Veio 3k de joias aí também, pra quem não viu o que é essa premiação. E é isso, mano, achei bem meia boca mesmo. Já o evento Centuriões aqui, eu até gostei, né, mano. Não esperava muita coisa e me surpreendeu. Eu gosto desse evento aqui de tabuleiro, né. Eu acho que eu vou começar a acumular pontos. E depois aí eu faço um vídeo por semana, sei lá, rodando esse tabuleiro aqui. Acho que vai valer mais a pena. E o que eu esqueci de mostrar é essa trilha aqui também, né, rapaziada? No evento Centuriões, olha. Já resgatei aqui algumas joias. Depois a gente vai tá pegando aqui um Masquerano. Inclusive é trocar, né, 5k de joias por esse Masquerano. Primeiro eu tenho que dar 3 voltas ali no tabuleiro, já dei 2. Mais joias, carta 9 e 1 mais, mano. Carta 9 e 3 a 9 e 7. E por último, 1, 9 e 4 garantido aí pra geral. Então assim, na questão de distribuição de cartas, o jogo até que tá dando bastante coisa, né. Olha, cartas aleatórias, no caso. São inegociáveis, não dá pra gente tá vendendo, né, mano. A gente vai ter que começar a se acostumar com isso. Porque vai começar a ser bem mais frequente a gente ganhar muita carta inegociável. Já tá, né. E a gente também vai começar a ganhar bem mais Masqueranos. E vai tá upando aí as cartas inegociáveis. E daqui a pouco a gente não vai tá nem fazendo questão de carta negociável ou inegociável. Vai tá bastante Masquerano, assim como a gente tem bastante do deck. E a gente vai tá upando simplesmente qualquer carta que a gente tiver. E eu acho que isso vai acontecer, tá ligado? Mas enfim, né, do modo geral aqui do evento Centuriões, eu gostei, rapaziada. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Pra quem assistiu o vídeo de ontem, viu que eu contratei aí, ó, as duas lendas do Real Madrid, né, Rodrigo e Valverde. Agora o time tá bem montado, hein, mano. Dois do City aí no meio campo, dois do Real aí também no meio campo e ataque, né. Mbappé, Ronaldo Fenômeno, que dupla de zaga essa, Van Dijk e Rubem Dias. O Alisson ainda dá pra tirar um caldo aqui, né. E o foco agora é trocar os laterais, tá, mano. Vou começar pelo lateral direito, né. Eu tenho a carta do White ali que eu posso tá upando, mas eu vou estudar uns outros laterais também. E o Mendy, mano, eu vou ver bem antes de trocar ele, porque mesmo ele segurando o gear do meu time, mesmo ele sendo o gear baixo aí, ele é muito bom. Então eu tenho que pensar bem antes de tirar essa carta do meu time. Deixa aí nos comentários o que vocês fariam. Já adianto que se eu for trocar, eu quero dois laterais extremamente defensivos. E isso é uma coisa difícil de conseguir no jogo, né. Mas é isso, rapaziada. Hoje eu não vou nem jogar uma partida, tá. Queria mais estar mostrando mesmo o evento aí pra vocês. Acho que eu passei por tudo aí, ó. Loja, trocas, evento em si. A gente deu uma boa olhada. Não esqueça aí, ó, de deixar o seu like, se inscrever no canal. É muito importante aí, ó, tanto pro crescimento, quanto pra você estar recebendo mais vídeos meus. Vou fazer uma live aí mais tarde, mano. Quero começar aí lá por umas 17, 18 horas, jogando um contra um com esse time aqui, rapaziada. Então eu espero vocês lá, tá. Vai ser bem divertido jogar, resenhar aí com vocês, sempre é. E é isso, tamo junto. Até a próxima, valeu e fui. E é isso, tamo junto.